Olá pessoal, eu tô no shopping. Eu vim comprar uma camisa verde, porque hoje é dia de São Patrício e eu não tenho nada verde pra vestir. Esse shopping aqui, ele é um shopping a céu aberto, ele é um shopping do lado de fora, as portas são aqui, né, do lado de fora, e ele não é coberto. Tem a loja da Nike aqui, tem a loja da Adidas aqui atrás, que eu acabei de passar, e eu, tá vendo que tá vazio, né, não tem ninguém aqui. É meio que um lojão das fábricas aqui, porque é tudo muito barato, aí tem muita promoção. Não sei se você está vendo aqui, ó, aqui, tem esse painel, eu vou ali procurar a loja que eu tenho que ir, porque eu sempre me perco, cara. Eu nunca sei onde que eu tô indo, então, vem comigo. Eu tô indo na US Polo Assassin, eu vou clicar no U aqui, daí tem aqui, US Polo Assassin, todo mundo sabe que é só essa loja que eu uso, e aqui em cima mostra onde que eu tô e onde que eu tenho que ir, que eu tenho que ir. Então, eu tô aqui e eu tenho que ir aqui. Então, eu tenho que seguir aqui e fazer uma esquerda. Vamos lá. Uma esquerda não, uma direita, caramba. Ah, tá aqui a loja, ó, que eu tô procurando. O cara é muito tonto mesmo, né? Aqui são as camisas de criança, R$12,99. Tem vários modelos. Aqui é o preço de etiqueta R$19,99. Mas o preço da camisa tá R$12,99. Tem alguns modelos aqui, tem essa vermelha. Todas elas estão R$12,99. Tem essa amarela. Essa azul aqui. E é tudo de gola essa. Vamos achar sem gola, se eu quero sem gola. Aqui tá a camisa de adulto. R$9,99. E o preço normal é R$14,99. Quer dizer, R$26,00. Tava na promoção por R$14,99. Agora tá R$9,99. Falei, aqui é tudo baratinho, cara. Mas aqui são cores sólidas, né? Aqui é preto, aqui é branco, gola V. Gola V aqui. E tem essa paradinha aqui pra não roubar, né? Porque o pessoal também rouba aqui, viu? É Estados Unidos, mas tem gente que rouba também. Esses tempos atrás eu vim aqui e do nada saiu um cara correndo da loja. E ele saiu correndo, e saiu umas 4 ou 5 pessoas correndo atrás dele. Até hoje eu não sei o que ele roubou, mas foi foda, viu? O cara correu pra caramba, cara. Olha aí, o cara tinha que participar de uma Olimpíada. Vou comprar aquela verde ali, ó. Essa verde aqui. Tô brincando. Não tem coragem de usar um negócio desse, não. Aqui são as de gola, só que elas são slim fit. Então é aquelas, pra quem tem um corpo legal, ela fica... É de gola, mas ela é bem agarradinha ao corpo. Não sei se dá pra ver aqui. E tem essa verde aqui. Eu acho que eu vou pegar ela. Essa é a cor que eu tava procurando, né? Mas tem várias cores. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui deve ser small. Vamos ver. Tamanho. Primeiro tamanho, né? Depois eu vejo o preço. Ó, o preço normal dela é R$ 42. Daí ela tava na promoção por R$ 24. E agora ela tá na promoção por R$ 19,99. Esse aqui é o tamanho pequeno. Mas como eu disse, gente americana é muito grande. Então, mesmo a pequena deles, olha o tamanho da pequena. É enorme. Então, provavelmente eu não vou pegar essa. Vou pegar uma outra. Aqui tem as calças jeans. Que eu não vou comprar hoje. Mas tá R$ 19,99. Não sei se dá pra ver aí. Modelo. Preço. Porque tem que sempre mostrar o preço, né? Era R$ 60. Daí tava na promoção por R$ 34,99. E agora tá de novo R$ 19,99. Tem alguns bonés aqui por R$ 24,99. R$ 25 dólares. Esse boné aqui é muito legal. R$ 25 dólares. R$ 25 doleta. Eu não uso boné. Eu usava antes, mas eu não uso mais. Esse daqui é bem chifrinho, né? Como que é? Na minha época contava linha, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis linhas. Parece que tinha seis linhas. Era o original? Não lembro. Coloca aqui no comentário que eu não lembro como que contava as linhas. O que era e o que significava as linhas. É lógico que eles não têm a verde que eu quero. Porque hoje a gente é de São Patrício. Tem que ser verde, caramba. Não pode ser outra cor. Espera aí que tem um negócio que é cheio de camisa verde. Hum, essas daqui parecem que são bonitas. Ou aquele verde abacate ali, hein? Deixa eu ver aquele verde abacate. Mas não tem o número na manga. Eu gosto daquela com o número na manga, caramba. Cadê o número na manga? Não tem? Então, essa daqui tá quanto? Vamos ver quanto que tá o preço dessa. Essa daqui tá 24 dólares. Menos 60%. Vai ser uns 12 dólares essa. E aí, o que vocês acharam? Ficou bom? Ficou bom ou não? Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês. O que vocês acharam? Tá bom ou não? Ficou bom, né? Então, eu gostei dessa daqui. Serviu. Eu vou lá pagar. Você acha que nove e pouco. De qual que era o preço original? Vamos ver qual que era o preço original. Vamos ver quanto que eu tô economizando. Era 44, depois desceu pra 24 e tava na promoção por nove e pouco. Tá vendo por que que eu venho aqui? Por causa disso. Ai, thank you. Tá vendo? Aqui tem meias. Eu vou voltar nessa loja. Eu prometo que eu vou voltar nessa loja pra mostrar pra vocês que é uma... Cara, é a loja que eu mais curto. Não sei se vocês estão vendo o logo ali em cima. É uma loja muito louca. As roupas daqui são muito legais. Tem relógio ali, não sei se dá pra ver. Por... R$29,99. R$39,99. Deixa eu ver os relógios aqui. Tá vendo os modelos aí? Essas daqui são R$39,99. Se dá pra ver. Se dá pra ver. Percebeu um relógio verde, né? Chega de verde. Aquela compra que a mulher comprou ali, tá vendo? Quatro camisetas... Gravata... Quatro não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove... Deu... Saiu R$117. Vem a camiseta e a gravata já, né? Saiu... Eu acabei de ouvir ele falando. Seus R$117. Ela comprou três... Com quatro e sete... Com mais duas, nove. Nove caixas de camiseta com gravata. Camiseta não. Camisa. Camisa social e gravata. Eu sei que é feio prestar atenção na conversa dos outros. Mas eu presto mesmo assim. Acabou. Então, galera, é isso daí. Tá vendo, né? Os preços das coisas aqui são inacreditáveis. Muito obrigado por me acompanhar. Deixa eu virar a câmera aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Eu tô perdido de novo. Depois eu faço outro vlog pra vocês. Eu prometo que eu volto nessa loja pra fazer um vlog um pouquinho melhor pra vocês. Eu tô meio com pressa porque eu tenho que ainda cortar o cabelo. Voltar pra casa, tomar banho pra ir pro jantar. Então, como sempre, né? O bom brasileiro, eu tô atrasado. Até mais. Tchau. Eu só voltei pra tentar me redimir porque eu acho que durante o vlog inteiro eu falei que é dia de São Valentim, né? Valentine's Day. Mas não é. É dia de São Patrício. St. Patrick's Day. Que é aquele cara lá que o pessoal acha que é irlandês, mas não é irlandês. O pessoal acha que é santo, mas é santo. Tá bom? Então, só tentando me corrigir aqui porque eu não sei se eu falei errado. Então, eu já vou fazer a correção agora. Se eu falei errado, vocês me perdoem. Perdoem. E se eu não falei errado, finge que eu não fiz essa correção, tá? Tchau. 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 Tchau.